Lá do Rio de Janeiro, a Justiça Eleitoral nega pedido do PDT para investigar se o presidente Jair Bolsonaro usou verba de campanha para financiar caravanas e manifestações desse 7 de setembro. Repórter Matheus Coelzer conosco por aqui. Tudo bem? Bem-vindo, Matheus. Por que o pedido foi negado? O que a Justiça entendeu? Ótima quinta-feira para você, Adriana, Thiago e a todos que nos acompanham aqui. A Justiça Eleitoral entendeu que não há nenhum elemento que possa comprovar que, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro tem utilizado qualquer tipo de recurso da campanha para as manifestações que aconteceram ontem, no dia 7 de setembro. O ministro foi mais enfático, falou que são graves essas acusações e que vão ter que ser confrontadas com os dados e os prazos contábeis que vão ser divulgados dentro do regulamento previsto e definido. Essa foi a posição do ministro, trazendo, então, que, portanto, não haveria nenhum motivo para uma abertura de investigação nesse momento. Ontem a gente trouxe aqui na programação da Jovem Pan, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a grande movimentação em Copacabana com a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Ele que saiu de Brasília, veio aqui para o Rio de Janeiro, desembarcou no Santos Dumont, no centro da cidade, passou ainda por uma carreata, uma motossiata e depois se dirigiu, então, ao forte de Copacabana. Muitos falam que esse evento de 7 de setembro teria reunido milhões de pessoas como, há muito tempo, não teria acontecido aqui no Rio de Janeiro. A gente também mostrou, de fato, que essa movimentação aconteceu não só nas principais capitais, mas também como cidades do interior de diversos estados. Portanto, não há nenhum elemento suficiente, foi o que a Justiça Eleitoral, nesse momento, falou e que, se, de fato, algum tipo de verba foi utilizado, vai ter que ser comprovado num período que não é agora. Portanto, nenhuma definição, nenhum poder, nesse momento, de que o presidente Jair Bolsonaro tivesse feito uso desse recurso de campanha eleitoral. Portanto, o pedido do PDT foi indeferido até o momento. Adriana.